BG Música Música O drone passou por mim e não me viu não mano Tomara que ele venha seca aqui mano Ele ta aqui le, ele ta aqui Onde é você? É Hahahaha Que? Nossa Nossa Vou pegar minha direita também Volta 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 na Disney Muito na Disney Muito na Disney Muito na Disney É um agente das forças inimigas Montanha lá Morreu na marritada Foi 5k Agora pegou né seu imundo Uhuuu A boquinha ta torta Calma rapaz Caralho todo mundo aqui embaixo de mim Beleza Você foi descoberto Socorro todo mundo morreu é sério? 5k do Igor 5 não Vai ser 4k fi Pronto Hehehe Mano Ela solou muito fácil Eu acho que o saque ganha muito fácil do Ness na trocação Uhuuu Cara cone velho Valkyrie Ah o cara roubou minha kill aqui velho Tem um bench aqui eu quero pegar ele Corre 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 não Fica aqui Calma aí Falta um Falta um Aqui do meu lado Tá louco Tá seco Tá seco Isso aí Dói na cabeça Dói na cabeça arrombado Hahaha Caralho vai ter desempate ainda velho Eu já tava comemorando aqui velho Eu escrevi isso ali ó Agora os cara vai virar mano Vai me tirar onda com minha cara Eu só sei que eu contei vitória antes da hora mano Vou pagar vergonha Vou pagar mica nessa porra Eu vou ficar Já tô nervoso mano Já tô sentindo que eu vou perder tá ligado Tô naquele pensamento negativo agora Sabia Eu sabia Eu sabia Que eu ia morrer Vamos montar Duas Ah um quebrou a C4 do outro velho Um quebrou a C4 do outro Fudeu mano Fudeu Fudeu Quem será que vai ser Porra Caralho que nervoso mano Pô carreguei também mano Passei vergonha mas carreguei Ainda bem Não Eu vi mano O cara não sabe botar H no nome dele Caralho Calma ai calma ai calma ai calma ai calma ai Ele desceu o rapel aqui pra pegar o defuse Ele tá indo pra cá ó Ele tá indo pra cá Ele tá em cima Igor Ele tá em cima de tudo Ele tá em cima Igor Ele tá em cima de tudo Ele tá em cima Igor Ai 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 Que nervoso Por que que esse cara veio pra cá mano Ele tá em cima aqui velho Em algum lugar Tá em baixo Tá em baixo Opa Caralho Caralho essa demora toda pra morrer mano Tá de brincadeira com minha cara velho Caralho que tabela moleque Ah não nem fudendo Vai Igor fazer gracinha Eu quero pegar na marreta Mata na marreta Isso é uma bichona Bicha louca O cara não achou O que Mano eu vou parar de jogar esse jogo velho Na moral velho O cara me da uma facada Se livre da marretada E não acho o defuse mano Vamos deixar ele em choque Vamos deixar ele em choque 10 segundos restantes Não mais 5 segundos Que vagabundo Ele me matou velho Eu não acredito que ele me matou velho O blitz capeta O blitz capeta Aí ele roubou meu kill Vai atrás Igor Dei um beijo Eu dei um beijo Eu dei um beijo Eu dei um beijo nele Como é que passa essa merda Cara não dá pra passar a mongol Que Que Quem foi Foi o Lion 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 Foi eu não pô Foi não né Tem que passar a rádio Uma brincadeira Olha ela vacila Quem mandou me derrubar essa arrombada Deixou o kill pro quer ficar Graça Quebra Desculpa Foi Caralho Essa caveira Olha a caveira Caveira Tem alguém aqui embaixo Quero só ver, leque Meu pau amado, mano Deixa eu tirar um pelo da boca aqui, calma aí Voltou Eu embolei nos controles, você acredita? Meu Deus do céu Pera aí, pera aí, eu pinei ou o cara não morreu? Ah, eu não sei Tô com um de vida, eu vou pisar em um lésio, já era Quer passar o que? Vou pegar daqui, vou pegar daqui, eu vou pular aqui Olha, é roxinho, tá? Mentira, nem fodendo É roxinho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ah, não vai vir Ah, o blackbird Que? Não pegou Não pegou Eu ia dar uma monobolada nele, cara Morri O que aconteceu? O moleque não entendeu nada O que aconteceu? Só na escada abaixo Pra sua esquerda Uhul Pim Ah, te queijo, velho Esqueci Pra que isso, leque? Oh cara, tóxico, repórter Valeu, valeu Porra, eu não fiz nada, porra, leque Fiquei com um pouco de dó agora, depois desse último ensaio. Defensivo. Ele vai fazer isso pra Phil, né? Tem, PJ. Meu Deus! Meu Deus, morreu! Vem, vem, vem! Puta que pariu! Puta merda, o pau tá comendo, fi. Vambora! Vem, boludito! Aqui, boludito! Meu Deus, o boludito passou reto! Meu Deus! Fudeu, fudeu, fudeu muito! Aí, calma, 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 calma. Opa! Nossa! Eu peguei! Vai ficar abaixado aí, cagando. Olha lá, tá vendo? Porra, Lé! Uh! Virou na janelinha, tá com o seu fechado, passou na vida! Vai matar! Atirou! Pegou! Pegou! Ah! Vai, vai, de novo. Vai morrer! Matou, morreu! Matou, morreu! Matou, morreu! Puta aí! Ele caiu no sapão! Ele caiu no sapão! Ele caiu no sapão! Vai vir, cara! Alas, morreu! É muito ruim esse Igor! Cala a boca! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É tetra! Olha quem tá lá do outro lado, Lé! O cara que você deu o TK que a gente expulsou. Ah, o boneco podre! Preparei, Lé, que ele vai te caçar nesse mapa, Lé! Ele tá rindo, mano! Ah, mano! Ai, porra, que ele vai matar! Ô, Lé, que não deixa não, Lé, que deixa não, Lé, que não é meu, deixa ele aqui. Que boleco. É, o moleco podre. É, me revivendo. Nossa. Vai, 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 Pedi, vai! Fazer o TK. Ô, ele não foi banido, véi! Ah, não. Vai, Lé, vai, Lé, faz o TK, Lé, faz o TK, Lé, faz o TK, Lé. Ah, Lé, conhece? Ah, Lé, aqui não, porra. O cara me deu dois TK seguidos e não foi banido, véi. Eu vou levantar ele, eu vou levantar ele, calma, calma. Não! Faz não, Pedi, faz não, Pedi. Não, relaxa, relaxa. Você levanta e eu dou um tiro, vai. Ah, PG, era pra ter deixado de PG, porque, pô, o cara ia ser, ia matar e ia ser banido. Tá, porra! Tá, porra! Vou brilhar de caveirinha. Lixo! Pô, brilhar de caveirinha. Vamos lá. Vamos aqui, vamos lá. Tudo bem. Bueno, ele tá chegando.